Oi gente, sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal, a mais um vídeo hoje que vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou estar fazendo uma provagem com a minha irmã e sempre quando eu venho almoçar, eu fico no quarto dela e vou dormir lá no quarto dela, descansar até dar o meu horário. Aí o que acontece? Eu resolvi comprar um preservativo e vou falar com ela que vou pegar uma roupa dela, que eu não trouxe a minha, né? Pra poder pegar a roupa dela e eu vou colocar dentro da gaveta dela, dentro das roupas dela e vou dizer pra ela que eu achei, vou chamar ela, ela tava embaixo e aí eu vou chamar ela e aí eu quero ver a reação dela, o que que ela vai dizer, o que que ela vai fazer. Aí eu vou pegar lá e vou mostrar pra vocês, tá? Bom gente, foi esse daqui, eu comprei. E aí eu vou colocar nas coisas dele, ó. E aí? Sofía? Sofía? Por favor. Pega lá. Me cobrou aqui, por favor. Não, não. Não, não. 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 Eu fui pegar a blusa. A gaveta é sua? É. Isso é o quê? Não é meu, não. Eu ia colocar aqui. Isso não é meu, não. Mas não é meu, não. Eu nunca peguei isso daí. Nunca peguei isso daí. Nunca. Isso aqui, ó. Pode cortar, Betina. Nunca mesmo. Meu? E por que você tá nervosa, então? Não, porque eu não gosto de ficar falando as coisas que não é minha. E pra essas coisas? Não sei. Deve ser uma luz que veio aqui em casa e colocou alguma coisa assim, mas não é meu, não. Isso nunca foi meu. Pra que eu vou fazer isso, né? Nem de casa eu saio. Ô, Beti. Oi. Faz favor. Pode cortar, Betina. O que foi? Isso aqui é meu? É seu? Meu mesmo não. Meu não é. Não, mas nem de casa eu saio. Nem de casa. Então vai estar amanhã. O que é? Pode parar não tá. Meu, eu não sei nunca fazer isso daí. Nem qualquer coisa. Não vou escrever coisa não. Não vou ficarede 무엇ins de falar antes porque é isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.